Tivinho tipo, a tarata ó, ó 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 Ó, ó ó ó ó, será que a gente consegue por trás Ó ó o pai é piloto, pai é piloto A gente vai cair Ah caiu Ah Ai minha, pera aí Ó a laçada, a laçada É brincadeira porra Aí eu ainda acreditava Vamos pegar a laxinha pra laxinha, toma a laxinha Toma a laxinha, toma a laxinha